Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética, Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada, Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério e medical saúde familiar. Bom dia, Maíta. Esclarecendo as dúvidas, quanto às pacientes idosas, elas requerem cuidados especiais. Porém, não há uma idade limitante para a realização das cirurgias plásticas. O paciente deve ser encaminhado a um cardiologista, a um clínico, que vai realizar os pedidos dos exames complementares, exames laboratoriais, eletrocardiograma, nos casos em que ele achar necessário raio X de tórax e até um teste ergométrico. Sendo que esse paciente, ele pode ser liberado pelo cardiologista, se esse paciente, ele realiza uma atividade física contínua, se ele tem ou não hipertensão e se essa está controlada, tem ou não diabetes, é essa controlada, certo? Em pacientes não obesos, certo? Que vai apresentar menos riscos para cirurgia. Porém, os pacientes geralmente nos procuram, os pacientes com mais de 55 ou 60 anos, nos procuram para a realização, em primeiro lugar, das cirurgias da face. A realização das pálpebras, correção das pálpebras superiores, inferiores, correção do terço médio de face e também do terço inferior, que corresponde à papada, em que o paciente se queixa na falta de contorno do terço inferior da face. Pode ser realizadas também cirurgias nas mamas, como redução das mamas ou montagem no abdômen ou mesmo uma lipoaspiração e lipoescultura. O paciente estando em boas condições clínicas e tendo a liberação do seu clínico, ele está apto a fazer a cirurgia, muitas vezes até em melhores situações do que pacientes com 50 ou 40 anos de idade. Espero ter respondido adequadamente a pergunta e quero agradecer esse convite novamente. Obrigada pela participação, doutor Saulo.